Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro, há quatro dias da comemoração da noite natalina. E esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Globo, agência de risco, eleva a classificação do Brasil e elogia a reforma tributária. No Jornal Gaúcho, Correio do Povo, mobilização tenta derrubar decretos que cortam incentivos fiscais no Rio Grande do Sul. A capa do Jornal de Brasília traz tecnologia contra o crime, aplicativo do governo bloqueia celular roubado. Destaque agora para as manchetes dos jornais da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é Sob forte comoção, corpo de doméstica que morreu ao cair do elevador é sepultado. A capa do Jornal Correio aborda Morte de doméstica que caiu em poço será investigada pelo MPT. Na tribuna da Bahia, SP eleva nota de crédito do Brasil. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, deputados estaduais aprovam proposta orçamentária em primeiro turno. Agora as notícias internacionais. O italiano Corriere della Sera, Trump excluído das primárias de 2024 no Colorado, a decisão que pode mudar a corrida Casa Branca. Norte-americano The Wall Street Journal, Hamas e rivais palestinos conduzem conversações sobre como governar Gaza no pós-guerra. Brasil é destaque no espanhol El País. Brasil cria aplicativo para bloquear celulares roubados. Serão um pedaço de metal inútil. E no francês Le Monde, guerra a Israel Hamas, líder do Hamas, chega ao Egito para negociações de trégua. Hora da previsão do tempo para esta quarta-feira, metade da semana já cumprida em Salvador e em outras cidades da Bahia. Para começar com Itabuna, no sul do estado, sol com nuvens e pode chover a qualquer hora hoje. Mínima de 23, máxima de 28 graus. Em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano, sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva também no decorrer do dia. Mínima de 22, máxima de 30 graus. Em Salvador, capital da Bahia, sol, nuvens durante o dia, períodos de nublado e também chuva a qualquer hora. Mínima de 24, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com notícias e destaques do Alba News para você. Um resumo do que é mais importante. Que você tenha um bom dia e a gente volta a se encontrar amanhã. Não esqueça. Até lá.